Uau! Que lindo! Esse leopardo foi pura paixão. Eu tava sonhando com esse momento. A girafa tá parada, olhando pra mim, assim, direto e reto. Tá tão divertido. É uma emoção tão... Nossa, é muito profundo. Ah, acho que é muito profundo. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Check-in. Dessa vez, um especial safari, diretamente da Tanzânia. Vamos conhecer três lodges Singita, que ficam 40 minutos distantes um do outro, em viagens a bordo de um Jeep. E, claro, vamos admirar as belezas desse mundo, dividir os caprichos do Singita e, acima de tudo, se emocionar. Para chegar até aqui, eu saí de São Paulo e voei até Doha. De Doha, voei até Kilimanjaro. E daí, embarquei em um voo da Grumet Air, a companhia partner do Singita na África. Ah, destaque para os detalhes do avião. Olha só essas poltronas. O voo é sem pinga-pinga. Vai direto para o lodge do Singita. Muito bem, tripulação, preparar para o pouso. Uau. Imagina se todo o aeroporto fosse intimista e charmoso assim? Seria demais, né? Olha a cara da pessoa. Olha o sorriso. Eu amo fazer safari. Amo. Já estou aqui. Vem comigo conhecer o lodge Sabora Tented Camp, em primeiríssima mão. O Sabora foi totalmente reformado e agora é um camp novíssimo, feito em tendas super charmosas, ecológicas e bem equipadas. Mas, antes de visitar o meu quarto, eu tenho um aviso importante. Olha só. A gente pode passear pelo hotel depois das nove da manhã até as sete da noite. Pós sete da noite até as nove da manhã, o ideal é que você... O ideal não. Você tem que chamar um guia, alguém para vir te buscar e te proteger. Porque nós estamos numa reserva com os animais soltos. Não tem nenhum tipo de portão, porteira, muro, grade. Eles estão livres. Então, não dá para brincar. Dito isso, vem conhecer a minha tenda. E essa aqui é a entrada da tenda. Se você ver uma entrada dessa, você já imagina o que espera lá dentro, né? A tenda realmente é um espetáculo. Super completa, moderna, reparação linda. Tudo novinho, 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 novinho. Esse é o banheiro e é cheio de detalhes. O Au. O Singita, aliás, é sobre caprichos, sobre detalhes. Eu vim toda, toda com a minha bolsinha uniforme que eu trouxe para o meu safari. Mas aí você chega, eles te dão essa bota incrível para você jogar com as coisas dentro. E essa aqui, ó, é comer o lanche. Não é incrível? Tudo muito bem pensado. O lanche é para o safari da manhã, que acontece bem cedo, antes mesmo do café da manhã. Mas, antes de partir, vale um get look no vale. A cartela de cor safari é um tem que para não estressar os animais. A bota é Timberland. Super leve e confortável, ideal para trilhas e também para o safari. E vamos lá. Safari! A saber, o safari da manhã dura de duas a três horas. Depois, tem o safari do final do dia, que vai geralmente das dezesseis horas às dezoito. O Robert preparou esse pequeno cafezinho para a gente. E ele falou que vai colocar marula no meu café às oito e trinta da manhã. Nananana. E todos os safaris têm paradas e momentos assim. Experiências que são realmente indescritíveis. E entre o safari e outro, temos spa em Mateus. É óbvio. Estou indo para a Massat. Também tem shops. Vamos visitar a lojinha? Vamos! Uau! Que delícia! Cada lódio do Singita tem a sua lojinha. Olha que coisa mais grande. Despedido todo feito em sangas, ó. Tem no meu quarto pendurado, achei bárbaro. E tem também essa deli incrível. Uma super novidade daqui. Olha só essa cesta de pequenino. É só você vir aqui, você pega a sua cesta e escolhe o que você quer comer. Por exemplo, hoje eu vou para o Pasco e quero ficar lá tranquila. Vou levar um vinho. Você pode vir aqui pegar seu vinho. A focaccia. Aqui ela está linda, mas já tem uma aqui separadinha para mim. Frutinhas. Um cú de fê. Legumes. Você coloca tudo aqui nessa cesta. Fechou. E lá no quarto tem tudo. Tudo já separadinho na cozinha. Tem talher, louça. Tudo organizado. É só você pegar. Super prático. Arrumar seu pequeno piquenique e ser feliz. A noite é drink e papo ao redor da fogueira. E claro, um super jantar. Batatas, abobrinhas, um tipo de couve, agrião e aqui um franguinho delicioso. Para acompanhar, vinho. Aproveita e tira a foto da tela, porque esse Sauvignon Blanc vale super a pena. Eu passei duas noites no Saboram e amei. A sede social tem piscina. O safari é deslumbrante. As minhas amigas. Eu sou uma apaixonada por zebras. Acho um animal belíssimo. Tem uma pocinha de água ali onde eles vêm tomar água. Ela foi se aproximando e aqui estou eu, contando isso para você. Não é lindo? Tem mais. Eu considero que a experiência de um safari é perfeita quando o game drive é maravilhoso e o lojo que você escolhe ficar é impecável. Eu considero dormir numa tenda na África uma experiência indescritível. Agora, isso quer dizer que o safari só vale a pena se for em tenda? Claro que não. O Senguita, por exemplo, tem outros lodges bem diferentes entre si e na mesma região. O Sasakua fica apenas 40 minutos do Saboram em um percurso lindo, feito em um jeep. A casa principal de ficar, a área social, é tão out of Africa. É uma coisa assim, parece que eu estou, em alguns segundos eu vim comprar o Robert Headford com a Beryl Street. Você sabe que tem aquela sensação daqueles filmes, daquele tempo. E é assim, com essa vista de tirar o fôlego, eu levo você para o meu quarto. Vem! Dá uma olhada na minha suíte, a Hillside Suíte, aqui no Sasakua Lodge, o Senguita, no Serengeti Park. Quando o pessoal abriu a porta da suíte, eu não acreditei, porque é uma vista maravilhosa. De coração cozy, sabe? Da vontade de ficar por aqui. Olha o quarto. Espetacular, 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 espetacular. Aqui é o banheiro, que eu amei, 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 amei muito. E esse espetáculo de varanda, com essa piscina, espetáculo. E essa vista, espetáculo. Aí aqui do meu quarto, eu tenho essa vista, que é um elefante tomando água. E agora, o safári, propriamente dito. São muitos momentos especiais aqui no Senguita, viu? E já que é pôr do sol, vem que eu quero mostrar o look e o drink da noite. Nada como se sentir em casa, não é? Eu estou me sentindo completamente em casa. Inclusive, quando eu chego, eles falam... O que você quer beber hoje? Antes do drink, um get the look, é claro. O vestido é Cris Barros. Os brincos, da Verac. Sandália, Chanel. O que você quer beber hoje? O meu drink não é whisky, não, viu? É margarita. Eu tive um dia simplesmente abençoado, vive opado. Fui extremamente bem recebida e acolhida aqui no Sasaco, a Flode. Então eu quero brindar, brindar e agradecer. Viva! E olha, vale dar mais um giro pela casa principal do Sasaco. Ela é linda em qualquer momento do dia. E por falarem belezas, dá uma olhada na lojinha do Sasaco. Ah, já fico louca, já quero levar tudo embora. Tá bonito? Eu mostro as minhas escolhas no Lash Shop. Mais uma suspirada nessa vista. E vamos ao Lodge 3 do Singita, na Tanzânia. Faro, faro. Vem comigo conhecer, desvendar a suíte número 7. Uau! Gostei! Muito! Moderno, contemporâneo, mas ao mesmo tempo com o feeling de tenda. Completamente de acordo com o lugar. Contempla as cores locais. Essa janela gigante para ver. O Rio Grumete. Bem aqui na nossa frente. Olha que coisa. Espetáculo. Uau! E olha o banheiro. Lindo, né? E tem esse chuveirão ao ar livre. E um deck com vista para o Rio Grumete. A piscina fica na área social, que é um charme. E o spa segue a mesma linha. Essa aqui é a sala onde eu vou fazer a minha deliciosa massagem. Os três lodges do Singita oferecem sala de ginástica, como essa aqui. E eu confesso que não usei nenhuma. Mas achei todas lindíssimas, tá? E vem comigo, porque agora é hora de safari. Uma coisa sensacional é o nosso guia, o Robert. Eu fico até emocionada falando isso, porque quando ele vê algum animal, quando ele vê a gente feliz, ele fica feliz pela gente. Gente, é muito especial, muito único. E olha o leopardo aí. Tem coisa mais linda? Chegou bem pertinho e se foi. Tranquilo. Deixando apenas uma memória emocionante. Foram dois dias de safari no Faro Faro. E o Robert, que é meu guia, meu anjo da guarda aqui, tá fazendo o meu último drink, do meu último dia de safari. Um gin and tonic. Happy hour. E por falar em brinde, um brinde. For a Ria, for life. For a Ria? For a Ria, enjoy. E por isso, for life, é maisha, marek. Para completar os drinks, pratos deliciosos. Olha que delícia, que lindo. Aqui no Faro Faro, Lodge, eles têm essa pegada. Vamos dividir a comida. Estilo tapas. Então, tudo que tem no cardápio, para a refeição, vem à mesa. E aí, basta compartilhar. Olha que jantar delicioso. Temos faladinhas, vegetais, arroz. Temos carne, frango, pão na... E temos essa linda lareira. Obrigada. Essa viagem foi uma imersão muito especial no universo singhita. Passei por três lodges, com geografia, arquitetura e emoções completamente diferentes. Toda vez que eu vou embora da África, de algum desses países lindos, tão incríveis como a Tanzânia, sempre fico com essa... aquela bola na garganta e uma vontade enorme de chorar. Eu acho que é porque... algum pedaço de mim mora aqui. Fica aqui. Tão transformadora. A África é transformadora. E sim, no próximo episódio do Shake In, comigo, Camila Gebur, eu levo você para a Ruanda. Sabe para quê? Para ver os gorilas. Aliás, anota aí na sua lista de viagens dos sonhos a melhor dobradinha do mundo. Tanzânia mais Ruanda. Prometo para você que essa viagem é demais. Até breve e voemos! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti